É o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, de quem vem todo dom perfeito. Hoje, João, capítulo 12, do verso 9 ao verso 11, Jesus tinha acabado de ressuscitar a Lázaro, a cidade de Jerusalém se convulsionou, o Sinédrio, o Knesset, da época, entrou em estado de agonia, diziam, não podemos negar esse feito, o homem estava podre há quatro dias, e ele o trouxe à vida com uma palavra, com uma convocação, vem para fora, se nós o deixarmos, o mundo inteiro o seguirá. Então, se diz que seis dias depois, Jesus outra vez retorna para Betânia, aonde Lázaro, a quem ele ressuscitara, estava presente, e ali lhe deram uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, que era irmã de Marta e Lázaro, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, nardo puro, um cheiro extraordinário, precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus longos cabelos, enxugou, e encheu-se toda a casa com o perfume, toda a casa. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estavam para traí-lo, disse, Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a em paz, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres, Judas, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E agora preste atenção. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava lá, estava ali, em Betânia, na ceia com Lázaro, Marta, Maria e um monte de gente que tinha visto o putrefato de quatro dias levantar-se de entre os mortos, ressurreto, em plena saúde, com os olhos brilhantes. Essa multidão soube que Jesus estava ali e foram correndo, não só por causa de Jesus, que eles queriam ver Jesus, mas também, mas também, mas também, para ver a Lázaro, a quem lhe ressuscitara de entre os mortos. Porque quando a intervenção de Jesus na vida de um ser humano é genuína, é poderosa, é inegável, é inquestionável, é insofismável, aquela pessoa que é o objeto dessa intervenção, desse milagre, dessa, por assim dizer, ressurreição dos mortos, se torna tão atraente quanto Jesus, aquele que faz isso acontecer. Por isso essa multidão afluiu para lá, para ver a Jesus, mas também, mas também, mas também para verem o milagre, para verem essa pessoa que ressuscitou dos mortos. Foram olhando para ver como é que fica alguém que ressuscitou dos mortos. E lá estava ele, ressuscitadamente natural, normal, saudável, jovem. Lá estava ele, vivo, porque a graça de Deus não nos desnaturaliza. A intervenção de Deus não transforma ninguém no mineral. Quando em Cristo alguém se torna nova criatura, uma nova criação, uma nova geração, quando é regenerado, quando nasce de novo, que são expressões que designam a mesmíssima coisa, ele não se torna, dali em diante, uma pessoa de nenhuma natureza superior que seja incapaz das mesmas fraquezas, das mesmas falhas. Ele ganha consciência. Ele acorda, ele abre os olhos para a vida e ele vê, e vê agora com um olhar de gratidão, porque ele sabe que estivera morto e reviveu, sabe que estivera anulado de toda e qualquer percepção espiritual por causa da sua existência sepultada em delitos, em pecados, em alienação. Sabe que foi chamado pela voz, Caio, Caio, vem para fora, sai daí, vem para mim, sai da morte, vem para o céu, eu sou o céu, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, Caio, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente, vem para fora. mas a pessoa continua um ser humano, semana que vem ele pode pegar uma gripe, ele pode ressuscitar dos mortos, mas continuar com reumatismo, que acontece com o ser humano no tempo presente, entre o berço e a sepultura, ou seja, no espaço-tempo, por mais divino que seja, não o desnaturaliza, não o torna um mineral, não o coloca num lugar para além da tentação e nem para além do atentado contra ele. Como é o caso de Lázaro, ele se transforma numa atração de Jesus, porque todo mundo quer ver, e todo mundo que foi ver, apenas descobriu que Lázaro estava vivo e não mais morto, mas Lázaro continuava um mortal, ressuscitado, mas com todas as contingências da mortalidade, como acontece com quem nasce de novo, com quem se converte, com quem é regenerado pela fé, com quem ouviu a palavra, creu e saiu da tumba existencial, está vivo, ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, mas continuamos capaz de tristeza, teremos a dificuldade de continuar carregando esse corpo de morte, teremos todos os processos de adoecimento, de envelhecimento, de enfraquecimento e por fim a morte um dia, de modo que milhares afluíram para ver se o ressuscitado tinha ficado com algum tipo de purpurina celestial e encontraram e encontraram apenas um ser humano, demasiadamente humano, ressuscitadamente humano. Mas, os principais sacerdotes, os líderes da religião, não pensam apenas com essas categorias mais simplistas e simplórias do povo que tem noções e expectativas mágicas a respeito de quem tenha experimentado algo muito maravilhoso de Deus e para quem se transfere logo a algum tipo de divinização ou de experiência superior. Tudo mentira, tudo engano e tudo mais do que pagã mente comum, como acontece todo dia à nossa volta. Os principais sacerdotes e autoridades do templo e da religião, no entanto, não têm absolutamente nada de ingênuas. Não há inocência nesses indivíduos. Por isso, os principais sacerdotes resolveram, resolveram, entenderam que a solução para o que para eles se lhes afigurava como sendo um problema que era Jesus que ressuscitava mortos. Esse era o problema. Tem alguém entre nós que ressuscita mortos. Esse é um problema. A religião não pode ter alguém que ressuscita mortos fora dela. A religião não pode ter gente que cura pessoas fora dela. a religião não pode ter alguém que restaura a vida aos desvalidos e mortos fora dos ritos e dos protocolos estabelecidos liturgicamente por ela. Até para expulsar demônio tem que ter autorização dela. Ela é que diz se um milagre é verdadeiro ou se um milagre é falso. É a religião que determina o que pode ser celebrado e o que não deve ser celebrado. E no caso Lázaro não deveria ser celebrado porque Lázaro acontece fora dos muros da religião. Lázaro é de Betânia não de Jerusalém. Lázaro está para além das muralhas do controle. Lázaro ressuscita fora do templo. Lázaro não tem nada a ver com o poder dos sacerdotes dos teólogos dos escribas dos ministradores e dos ministrantes e dos pastores e dos celebrantes. Não. Lázaro ressuscitou porque Jesus foi ao encontro dele e não porque a religião convidou Jesus para ressuscitá-lo. e agora que se fica sabendo que Jesus ressuscita mortos podres e que mortos podres se desapodrecem e sentam à mesa para celebrar com Jesus e que atraem multidões de pessoas que querem ver a natureza dessa metamorfose para descobrirem que o melhor milagre de Deus faz tudo continuar absolutamente natural. Os principais sacerdotes no entanto resolveram matar também a Lázaro. Eles já tinham decidido matar Jesus porque Jesus era um problema uma pessoa que ressuscita mortos é insuportável. O eixo do poder sai da mão do presidente da república do presidente do congresso do senado do supremo tribunal sai da mão dos principais sacerdotes sai da mão da religião sai da mão de César em Roma sai da mão de qualquer um sai da mão do diabo. alguém alguém que tem o poder de ressuscitar mortos tem na sua mão um cetro invisível de uma autoridade incomparável e que se torna ameaçadora para todos aqueles que estão no mundo com a intenção de controlarem os homens e suas almas eles também decidiram matar a Lázaro porque muitos por causa de Lázaro voltavam para casa crendo em Jesus muitos por causa de Lázaro voltavam para casa crendo em Jesus todo mundo que vive fora das muralhas da religião que não está debaixo das subordinações templárias e nem das autoridades religiosas todo aquele que experimenta Deus fora do domo da religião da abóbada da religião todo aquele que foi curado sem autorização sacerdotal foi ressuscitado sem a permissão oficial será perseguido ou você se coloca debaixo do domo da religião e a religião então te usa para fazer festa e encher o salão ou você será perseguido desprezado abominado assim como Jesus único Jesus que presta para a religião é aquele que não faz nada que não diz nada que é carregado para lá e para cá em nome de quem se diz coisas estapafúrdias e ele não fala nada contra esse Jesus é útil esse Jesus tem sido usado para dominar boa parte da humanidade nos últimos dois mil anos agora o Jesus fora dos monastérios fora dos seminários fora das igrejas fora das religiões o Jesus nas aldeias o Jesus nas casas o Jesus o Jesus leigo entre leigos o Jesus gente o Jesus livre o Jesus segundo evangelho é um problema para a religião e aqueles a quem ele alcança fora desses portões se tornam também objeto de grande preocupação e alguns torcem contra alguns desejariam o extermínio dessas pessoas de modo que não se assuste você que está me vendo aqui eu sei como isso funciona faz anos e anos e anos que eu sou uma testemunha de Jesus fora dos muros e eles ficam desesperados perturbados mas não podem fazer nada sabe por quê porque muitos e muitos ouviu tem vinho vê aquele a quem Jesus trouxe de entre os mortos aquele acerca de quem eles disseram já era já foi morreu mas Jesus disse vem pra fora e muitos vendo voltam voltam não pro lugar da religião voltam para casa crendo em Jesus por causa do testemunho de que quando Jesus ressuscita o ressuscitado se torna bem melhor do que jamais antes Senhor Jesus permite que a parábola desse acontecimento que foi um fato real em Jerusalém e que hoje pra nós é uma metáfora é uma parábola que ela se aplique incontrolável e poderosamente no coração de milhares de pessoas e nós não tememos os principais sacerdotes nem os líderes do templo nem de lugar nenhum porque tu nos deste vida e nós somos testemunhas dessa ressurreição contra toda vontade contra todo desígnio contra toda opressão ou impressão é em teu nome que iremos até que tu nos leves para ti em teu nome Jesus amém